E aí galera, beleza? Aqui você, bem-vindos a mais um vídeo de Boom Beat aqui pro canal E hoje eu queria mostrar alguma vez, eu queria mostrar pra vocês alguns replays de defesa no Boom Beat Que atacaram minha base, então vamos mostrar alguns replays das defesas Então, vocês estão vendo aqui o registro de atividade da minha base Não foi muito bem, invadiram minha base duas vezes e consegui defender uma vez só Mas vamos ver os ataques que são da hora, então vamos pegar recompensas, né? Diamante sempre é bom, né? Diamante é muito bom aqui no Boom Beat Então vamos ver essa batalha, parece que ele atacou com granadeiros, médicos e zucas Então vamos ver como que ele fez pra atacar a gente Beleza, a gente tá aqui, ele solta alguma barragem aqui pra destruir esse cânion bom e outras defesas em volta dele Outra barragem aqui pra destruir, pra danificar pelo menos o lançador de foguetes E vamos ver que ele, outra atilharia, ele coloca outra atilharia pra destruir de vez Atos de atiradores e o lançador de foguetes, galera Então, vamos ver o que vai acontecer, o que você vai fazer, cânioneira? Ah, ele coloca o cânionizador agora, parece que ele vai colocar as tropas E aí estão os granadeiros, os médicos e as zucas Não, as zucas, cadê as zucas? Calma, então são só granadeiros, galera, então vamos ver São só granadeiros e médicos, então vamos ver os granadeiros que estão destruindo aí Vocês estão vendo que eles estão destruindo as minhas defesas? É muito engraçado, eles quase nunca acertam o alvo Mas mesmo assim são muito poderosos se atacarem direito, né? Então vocês estão vendo que eles estão destruindo aqui o cânion Esse cânion nível 11 não está nem conseguindo atirar nos granadeiros Porque eles têm um alcance muito grande, os granadeiros Então vamos ver, os granadeiros agora estão atirando aqui nesse outro cânion Esse cânion conseguiu mirar neles, mas ele coloca um bomba de choque Justamente pro cânion não atirar neles, então vamos ver o que vai acontecer Os granadeiros continuam a atirar Demora um pouquinho pros granadeiros destruirem as defesas Mas mesmo assim ele vai conseguir destruir Ele para de destruir as defesas daquele lado e ele sinaliza os granadeiros Para uma área onde eles estejam mais anilhados com o quartel general Os médicos estão curando os granadeiros enquanto eles tomam dano do cânion Mas vamos ver o que vai acontecer Os granadeiros continuam atirando aí nesse cânion Então vamos acelerar um pouquinho Eles continuam atirando e vamos ver o que vai acontecer Parece que ele vai destruir o cânion Isso mesmo, ele destrói o cânion meu E agora ele começa a atirar no quartel general E aí deve ser o começo do fim Pra minha base nesta fase Os granadeiros vão começar a atirar nessas construções aqui Mas o foco dele é destruir o quartel general Parece que ele começa a levar um pouco de dano do morteiro Mas vamos ver o que vai acontecer agora Finalmente os granadeiros conseguem destruir esse morteiro que estava causando dano E só o lantero dos foguetes está causando dano neles agora Mas parece que ele vai destruir assim o quartel general Vamos acelerar um pouquinho pra ver Sim, agora sim as zucas vêm e vão destruir o quartel general Muito boa essa estratégia Eu estava estranhando porque eu tinha visto as zucas no registro de atividade Então assim ele destrói o meu quartel general Então vamos ver o próximo ataque Invadiram o meu velho também com granadeiros novamente Vamos pegar a recompensa e vamos ver a batalha Vamos acelerar um pouquinho Só que desta vez ele não traz zucas Ele traz só granadeiros de médicos Eles jogam a atilharia, uma barragem pra destruir todos os atiradores de um canhão bom Os granadeiros começam a destruir Olha a quantidade de granadas que eles soltam Os granadeiros Aí estão vendo eles estão destruindo todas as defesas A maioria das defesas não consegue atingir eles Porque mais uma vez os granadeiros possuem um alcance muito grande Então eles conseguem atirar bem de longe Sem ser perseguidos pelas defesas Então ele vai se posicionar aqui estrategicamente pra destruir o quartel general E agora eles começam a atirar no quartel general Só esse ele vai fazer foguetes e esse também Estão fazendo um pouco de dano nos granadeiros Então agora ele realinha os granadeiros pra destruir o quartel general Ele destrói as defesas de trás E parece que o quartel general vai ser destruído agora Ao invés de que estou fazendo outro trabalho por anos os granadeiros Desses danos da cidade de foguetes Mas parece que não vai ter jeito O meu quartel general foi destruído Então vamos pro próximo ataque O próximo ataque felizmente minha defesa conseguiu defender Vamos ver como que foi Parece que ele usou 35 guerreiros Então vamos ver como que foi a estratégia dele Ele coloca todos os guerreiros na praia diretamente Sem usar nenhuma artilharia antes Agora ele coloca o sinalizador Nesse lança chamas Usa uma cortina de fumaça pra esconder os guerreiros E agora sinaliza eles diretamente pro quartel general galera E agora os guerreiros parece que saem um pouquinho do caminho As minhas defesas conseguiam atirar em alguns guerreiros Ele coloca o kit médico pra curar um pouco dos guerreiros Mas parece que ele não vai conseguir Agora ele coloca duas bombas de choque E vamos ver os guerreiros Se eles vão conseguir destruir Não, não vão conseguir porque eu já vi o resultado Então vai ficar por isso mesmo Parece que vai ser por um pouco né Ele destruiu boa parte Boa quantidade do meu quartel general Mas vai ficar por isso mesmo Ele não vai conseguir destruir o quartel general completamente Então foi isso o vídeo Essas foram as 3 replays de defesas Que eu queria mostrar pra vocês hoje E galera então É isso Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Seu joinha pra ajudar na divulgação do canal Por favor Isso ajuda bastante Comente o que você achou do vídeo E me diga o que você quer assistir de Bom Beach Ou de Clash of Clans Nos comentários Pra eu saber que vídeos eu posso fazer Aí pra vocês E também Não se esqueça de se inscrever no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Só Tô tentando postar vídeo todo dia Vou ser vídeos todo dia da semana 7 vídeos por semana Então galera É isso Espero que vocês tenham gostado Ah e também Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais Na página do Facebook do canal Ou na página do Twitter do canal Os links pra essas redes sociais Estão na descrição deste vídeo Então Galera agora sim Mais uma vez Obrigado por assistir A gente se vê na próxima Falou E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma